As manifestações contra a guerra tentam falar mais alto Em épocas de conflito, historicamente a música costuma exercer um papel importante Hinos pela paz Pois a guerra na Ucrânia fez a banda Pink Floyd lançar a primeira música inédita em 28 anos O cantor ucraniano Andryk Klynyvyuk foi convidado a participar Mesma distância Ele desistiu de uma turnê nos Estados Unidos para lutar pelo país Foi ferido na guerra O nome da música é Hey Hey Rise Up Ei, levante-se O dinheiro arrecadado vai ser revertido em ajuda humanitária para a Ucrânia